É, depois de ontem, Israel, tudo tá podendo, tá bom? Depois de ontem, as coisas estão meia sinistras. Mas vamos lá, porque, ó, o assunto é sério, é algo que vem chamando a atenção, porque mexe com o emocional, com a estrutura familiar e também com a esperança. Durante anos, as mulheres que lutavam contra o câncer de mama, vinham sofrendo e, é claro, ficavam à mercê da esperança e da sozinha. A movimentação, o auxílio e também o enganjamento das mulheres em prol da luta daquelas que estavam no fronte de batalha contra o câncer de mama fez a diferença para que aquelas que estavam sendo colocadas no fronte tivessem apoio estrutural e também psicológico. E nada melhor do que elas que estavam lá e aquelas que estavam presenciando a situação pudessem entender a situação por qual elas estavam passando e poder ajudar. Vamos conhecer, porque muitos passam aqui pela circular da lagoa e veem esse container e ficam imaginando o que acontece, o que está acontecendo. E hoje vamos explicar para muitos que ainda não estão sabendo e, é claro, e podem ajudar o porquê desse container aqui na circular da lagoa e qual a finalidade dele. Vamos conversar com a Mariana. Mariana, bom dia. Bom dia. Nos explique um pouquinho como funciona e como está sendo esse apoio para as mulheres nessa luta tão séria e tão útil. Na verdade, nós da Rede Feminina, nós focamos também na luta, no apoio, no acolhimento, nas necessidades físicas mesmo em relação à fisioterapia, a cuidados oncológicos. Então, toda uma assistência social, alimentação da rede. Mas o nosso foco, e é por isso que a gente fala no Outubro Rosa, é a prevenção. Porque a mortalidade do câncer de mama, ela é muito alta. É o câncer que mais mata no mundo. Quando ele é diagnosticado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha a detecção precoce, a gente trabalha o autoexame, a gente trabalha para que as mulheres se cuidem, se toquem. E a gente fala em mulheres, mas os homens também têm câncer de mama. Isso. Agora, aqui no container, aquela pessoa que quer contribuir, ou até mesmo está na luta contra o câncer de mama e quer ter aquele apoio, o que ela encontra e como ela pode vir buscar? O nosso container, a gente chama de o Pit Stop Cor-de-Rosa. É para chamar a atenção. Aqui nós vamos estar às tardes e nos finais de semana, fazendo uma campanha de conscientização, trazendo informações para quem tem dúvidas, para quem tem algum questionamento e para quem queira colaborar com a rede também. Então, venha até o container no período da tarde, segunda, quarta e sexta, e nos finais de semana, que nós vamos mostrar, vamos acolher, vamos explicar, vamos um pouquinho de tudo, das dúvidas das pessoas que têm câncer e das pessoas que querem simplesmente ajudar. inclusive com metodologia, a gente vai explicar, mostrar como é que faz o autoexame. Não vamos fazer, não somos profissionais médicos, nós não vamos fazer, mas vamos explicar para as outras mulheres como a gente faz na gente mesmo. Bom, Marina, a gente já sabe que, é claro, tem bastante campanhas, às vezes tem alguns locais que fazem algum tipo de promoção e já para auxiliar, vamos já destacar e elencar alguns pontos que estão conectados com essa rede e que as pessoas podem adquirir algum produto ou fazer algum tipo de doação para poder somar nessa luta. Na verdade, eu digo que o Outubro Rosa é o mês que a gente mais faz campanha de conscientização, de doação, de arrecadação e a sociedade como um todo, as lojas, os comércios, as instituições, os salões de beleza, nós temos muitos voluntários fazendo campanhas de arrecadação. São tantos que nós estamos publicando no Instagram, porque se eu for citar o nome de uns, eu vou esquecer outros. Nós temos cabeleireiros, centros estéticos, nós temos profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais que estão fazendo cookies, que estão fazendo bolo e vendendo em prol da rede feminina. Então, vamos deixar no Instagram da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas, no Facebook, os parceiros que estão colaborando. São muitas doações. Ontem, inclusive, teve uma corrida fantástica com quase 170 pessoas proporcionada, realizada pela Pé de Coelho e que foi arrecadada de latina para a rede. Então, graças a Deus, nós estamos com o nosso estoque garantido. Muito obrigado, Mariana. E boa sorte para todos nessa luta e também para vocês que ajudam, auxiliam essas pessoas que estão enfrentando essa batalha. Nós que agradecemos a todos e chamamos a você, se você não fez o seu autoexame ainda, toque-se, cuide-se, faça seus preventivos que isso pode salvar a sua vida. Muito obrigada. Então, você, mulher, e também você, homem, porque o homem é também acometido pelo câncer de mama. Tivemos o nosso colega de trabalho, Cardoso Filho, que teve também câncer de mama, teve complicações e é necessário o exame prévio, descobrindo o quanto mais cedo, mais eficaz será o tratamento e maiores serão as chances de sucesso no tratamento. Então, não postergue, não deixe para a última hora. Deu uma passadinha aqui na circular da Lagoa, aqui pertinho do final da Capitão Lento Mancini, com o início da Avenida Aldair Rosa de Oliveira, bem do lado da quadra de areia, onde ficava a sede da Cijo Vel, para você tirar suas dúvidas e assim você conseguir previamente fazer o seu exame e previamente, se caso, infelizmente, tiver alguma complicação, você conseguir começar o tratamento o mais rápido possível para aumentar as suas chances de, é claro, ter sucesso nesse tratamento. É com você, Israel.